A CIDADE NO BRASIL Muito aconteceu na última década. É um milagre que eu esteja aqui. Tive uma segunda oportunidade. E vou aproveitá-la ao máximo. Mas preciso de ti, Pete. Nós vamos curar o mundo. Malta, é o meu melhor amigo, Harry. Olá. Prazer. Emprego novo, ah? Ainda tens tempo para explicações? Sim, hei de ter. Não sabia que havia ursos nesta zona? Ei, MJ. Tenho outro nome para ti. Craven. Veio caçar qualquer coisa. Se precisares de mim, basta ligares. Ali. Tu não sabes o que me tiraste. O Miles só fala de querer ser um Spider-Man melhor. Só quero ajudar-te. O que reis está a passar com o Pete? Ele não está em si. Ajuda-o. Tu. A ele. Era o nosso sonho. Eu não te vou perder. Nós vamos curar o mundo. Inscreva-se em una feira a favor. Tinto! Tinto! satan escrito